Nelson, qual é a coisa mais importante do mundo? É o amor. Qual a coisa mais importante para uma pessoa como indivíduo? É a solidão. O que é o amor, Nelson? Eu sou romântico no sentido quase caricatural. Acho que todo amor é eterno e se acaba, não era amor. Pra mim, o amor continua além da vida e além da morte. Digo isso e sinto que se insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível. Mas vivo a confessar que o ridículo é uma das minhas dimensões mais válidas.